A Oceana já conquistou vitórias emblemáticas em prol do oceano. E a gente ainda quer fazer muito mais pela vida marinha e os ecossistemas. Como maior produtor de plástico na América Latina, o Brasil contribui com mais de 325 mil toneladas de resíduos plásticos que acabam no oceano. Então é urgente que se crie uma lei nacional para diminuir a oferta e o uso de plástico descartável. Além disso, é urgente modernizar a legislação pesqueira. Estudos da Oceana mostram que nas condições atuais, isso tem causado consequências desastrosas nos recursos pesqueiros e na pesca em si. Siga a Oceana Brasil, compartilhe nossas mensagens e junte-se a nós para proteger o oceano. E aí